E aí gente, tudo bom? Vídeo de hoje é um achadinho de inverno na Marisa Eu montei alguns looks de até 150 reais Também mostrei algumas peças mais soltas como saias e blusas E tudo isso você confere agora O primeiro look é essa blusa maravilhosa dark floral Com essa calça mais arrocheada Eu adorei esse look E ele é bem versátil, dá pra usar com outras blusas ou outras calças O próximo eu só troquei a blusa Essa blusa também é bem inverno Ela não é um dark floral Mas o pano dela de fundo é mais escuro, é mais arrocheado Que também combina muito com o inverno Nesse eu coloquei só o casaquinho pra mostrar Eu achei esse casaquinho barato E ele tem um corte bem bacana na frente E ele é ótimo pra colocar por cima mesmo O próximo look é essa camisa branca Que é super tendência, né? Sempre a tendência é a camisa branca com bordado E essa saia A saia em mim ficou um pouco larga Mas eu adorei essa composição Nesse eu troquei a blusa Só pra mostrar que a saia é bem versátil Dá pra usar com vários tipos de blusas diferentes E essa eu gostei bastante do corte dela E da manga que é larguinha O próximo é esse vestido maravilhoso Ele é de frio É um vestido midi Muito bonito O outro look Na verdade não é um look Eu só quis mostrar Essa blusa de frio Que parece um kimono Ela é de veludo roxa Achei uma graça Achei uma graça Achei uma graça